Já parou pra pensar em quantas pessoas estão tomando sua bebida favorita nesse exato momento? Muitas, né? E quantas estão jogando a embalagem na lixeira certa? Somos muitos e entendemos que pra mudar o mundo é preciso fazer agora. Como separar os resíduos. Isso é fazer acontecer. Como você, eles e nós fazemos. Como a solução que criamos pra que as pessoas utilizem menos embalagens novas e mais a nossa garrafa universal retornável. Que é a mesma para muitas de nossas marcas. Ou ainda a nossa iniciativa de ajudar o comércio das nossas comunidades a alcançar suas metas. Fazer é como plantar uma semente. Porque se somos muitos, o mundo se transforma. Assim, nos comprometemos a devolver à natureza e às comunidades a água que usamos para produzir nossas bebidas. Na próxima vez que você se perguntar se está sozinho nessa, lembre que somos muitos. Vamos fazer juntos. Vamos fazer agora. Façamos um hoje mais saboroso que ontem.